Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. E a temporada dos chocolates chegou. A Páscoa está aí e estamos no mercado Codebal para falar com o Marcos. Ele vai nos contar todas as novidades aqui do mercado. Bom, a gente espera um aumento esse ano de em torno de 20%. Embora o mês de março ainda está meio devagar, mas como o povo deixa tudo para a última hora sempre. Mas a gente acha que vai ter um acréscimo de 20% a 30% em relação ao ano passado. O chocolate está um pouco amargo o preço, mas a gente está com umas boas ofertas. Está com algum encarte na rua, que inclusive começa amanhã o nosso encarte de Páscoa. A gente vê se facilita a vida do povo um pouquinho. E o pessoal que já está adiantando as encomendas do Coelhinho, o que mais está saindo aqui no mercado? No momento ainda está em alta venda a caixa de bombom e o chocolate barra. O ovo, para variar, como todo ano, alguns anos acontece, é de última hora. A gente sempre acha que vai empacar e chega no final e limpa a parreira toda. Conversando agora com o Mauro de Retriche. Mauro, como é que estão as vendas agora para essa Páscoa? A gente está vendo que está bem recheado. Como é que está a expectativa? A expectativa é sempre boa. A gente, ano após ano, vai investindo, vai proporcionando para os clientes aquelas marcas e produtos que o pessoal mais procura, as novidades, os lançamentos. Claro que a situação econômica em si, ela gera certa expectativa quanto à capacidade de a gente conseguir alcançar os objetivos do ano passado. A data também, ela ficou um pouquinho complicada esse ano, até em função do pessoal receber mesmo depois do feriado. A Páscoa ficou no final do mês. Mas a expectativa é sempre legal. As compras mesmo o pessoal acaba fazendo de última hora, porque ninguém vai levar ovo de Páscoa para casa mais cedo, porque as crianças vão acabar achando e vão fazer lá. Então tem aquela coisa de última hora. E a expectativa é boa. O comércio está todo preparado para atender essa demanda de Páscoa. Tomara que a gente consiga fazer bons negócios.